Música Na luta pela paz, nós aprendemos a enfrentar nossos desafios de frente, transformando os obstáculos em oportunidades. Para mudar a nossa realidade, é a de todos em nossa comunidade. Porque no fundo, no fundo, a nossa luta é pela paz. A luta pela paz trabalha com jovens em comunidades no Rio e no mundo que sofrem com o crime e a violência. Combinando boxe e artes marciais com educação e desenvolvimento pessoal, a luta pela paz já transformou a vida de mais de 250 mil jovens espalhados em 25 países. Conheça de perto o trabalho incansável de uma academia que vem formando campeões dentro e fora do ringue. Da favela para o mundo. Seja um campeão. Lute por isso.